Muito bom dia, muito bom dia, bom dia vida, com gratidão e alegria, no ar Espelho Mágico, o nosso programa de moda, beleza, saúde e bem-estar, por falar em saúde, saúde mental. A Bianca, que é do Bairro Serrana, pediu esse tema e aqui estou eu. É, gente, vamos falar sobre a saúde mental? Vocês sabiam que, de acordo com uma pesquisa encomendada pelo Plano de Saúde Sul América, a cada 10 pacientes que fazem aí terapia, 6 começaram, gente, durante a pandemia. A pandemia te afetou? Como anda a sua saúde mental? Você se conhece? Quer mudar aí, fazer uma transição de carreira? Tem alguma coisa incomodando? Ai, 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 muita solidão? Que tal viajar em busca do conhecimento próprio? É, hoje eu recebo aqui a Kellen Castro. Ela que é comunicadora, é consteladora familiar e é autora do livro No Passo do Coração. Bom, gente, está imperdível esse programa, mas antes de eu conversar com a Kellen, eu vou te mostrar o look do dia. Alô, você que gosta de um vestido bonito, gente, vejam esse vestido, que sucesso. Ele que é assim, todo bonito, laranja. Vejam essas mangas, que maravilha, não é mesmo? Lá da Autêntica Boutique. O preço é bom, bonito e barato, minha gente. Chama a Flávia, a Cris, fiquem por dentro. Está aí o Instagram na sua tela. Patrícia Joe e esse colar da Gratidão e Alegria, onde que eu encontro esse colar? E esse anel maravilhoso, vejam só que coisa mais chique, brinco, tem tudo lá, gente. Gratidão e Alegria, vamos espalhar para o mundo, não é mesmo? O colar é da RB Semijóias. Vocês podem acessar aí também, chamar a Bruna, tá bom? Mas tudo isso tem também no meu Instagram, o arroba Patrícia Joe. Bom dia, Kellen. Bom dia, Patrícia. Que prazer te receber aqui, Kellen. Prazer todo meu de estar no seu programa. No nosso. No nosso. Espelho mágico é o nosso, né? Fizemos dois anos e é muito importante a gente ter essa Gratidão e Alegria com o telespectador que nos acompanha. Kellen, saúde mental. Até que ponto será que a pandemia mexeu com a cabeça de todo mundo? Patrícia, a pandemia tirou todo mundo da zona de conforto. De repente, a gente viu que a gente não tem controle de nada. A vida, ela é imprevisível. E de repente, muitos se viram numa vida vazia. Será que o que eu sempre fiz ali no piloto automático é o que traz sentido pra minha vida? Será que é aqui que tá a minha felicidade? Tantas vezes a gente busca se encaixar dentro de padrões, enquadrar dentro de uma felicidade que é pré-fabricada. Uma falsa felicidade. Uma falsa felicidade. Uma falsa felicidade. E não sabe exatamente o que é importante, o que é fundamental. Então, nesse momento de pandemia, acho que muitas pessoas começaram a perceber que o essencial pode ser simples. Que nem sempre a gente precisa de tanto, tantas coisas pra sermos felizes. Que a gente pode encontrar sentido e mais significado na nossa vida. Que o menos é mais, né, Kellen? Você falou uma frase aí que mexeu muito comigo. Você falou vazio. Esse vazio existencial, eu falo que as pessoas sentem um vazio, assim, que é só Deus que resgata a gente, né? Aquele vazio existencial. Mas de repente, durante a pandemia, o que aconteceu? As pessoas passaram a ter tempo. E aquele problema, aquele desafio que antes incomodava, agora passou a doer muito mais. Será que foi isso que aconteceu? Também, Patrícia. Muito. Porque de repente você tem tempo de pensar em você. E pensar em nós mesmos e começar a olhar pra coisas ali que incomodam, muitas vezes nos leva a sentir desconfortos, dores, inseguranças, porque é uma vida diferente. E quantas vezes a gente vivia anestesiado dentro da nossa própria vida, enchendo de coisas pra esconder esses vazios, pra esconder essa falsa sensação de felicidade. Como se fosse uma compensação, não é mesmo, Kellen? Exatamente. Pois então, olha gente, a Kellen, ela tem uma história de vida maravilhosa que eu quero compartilhar com vocês. Eu disse no início do programa que ela é autora do livro No Passo do Coração. Eu vou mostrar pra vocês. Mas antes da gente falar do livro, eu quero muito que a Kellen, de vida, compartilhe com vocês a história de vida dela. Como que tudo começou, Kellen? Patrícia, eu sempre fui uma criança alegre artista. Gostava de teatro, de arte, de gente, né? De poesia. A gente vai crescendo e às vezes vai se enquadrando nesse mundo. Então, fui seguindo o meu caminho. Fiz teatro muito nova e foi meu primeiro grande momento, assim, de especial, onde eu falei nossa, eu tô vivendo um sonho. Depois, queria mais, queria estudar. Fui pra faculdade fazer comunicação social. E no meio ali da faculdade, a indústria farmacêutica me pegou, né? Eu tava ali começando a minha carreira profissional e não sabia muito bem o que era aquele trabalho, mas achei interessante, acho que eu poderia, né, desenvolver coisas que eu gosto, como relacionamento com pessoas e acabei ficando nesse ramo durante 20 anos. E passou assim, né, gente? Pelo amor de Deus, ela fala 20 anos como se fossem dois dias. É, mas foi um desafio, né? Eu tive muito sucesso, fui muito bem sucedida nessa carreira. Mas vira e mexe, Patrícia, aquela que ela é criança, artista, criativa, que gostava de escrever, batia na minha porta querendo entrar. Mas eu tava tão envolvida ali com o mundo, né, com a sobrevivência, com o meu sucesso e com o meu padrão de felicidade, que eu não dava muito ouvido pra ela. E aquele vazio, às vezes, ficava ali no meu coração, mas eu não dava muito ouvidos a ela. E fui levando a minha vida. Até que um dia aconteceu algo que mudou minha vida pra sempre. O que que foi, Kellen? Eu estava num dia, imagina um domingo delicioso num restaurante rural, onde você vai passar com a sua família. Comida mineira. Ô, maravilhosa! Ai, que coisa boa! Bichos, brincadeira, foi um dia perfeito. Na hora de ir embora, Patrícia, tudo aconteceu. Eu não imaginaria que aquele dia mudaria a minha vida pra sempre. Quando a gente foi pro carro, né, na hora de ir embora, eu fui dirigir, eu não sou muito de bebê, então fui a motorista da rodada. O carro estava num estacionamento amplo. Atrás do carro tinha um barranco e uma árvore. Na lateral, como se o carro estivesse aqui e eu aqui, o carro aqui de ré, tinha a estrada. Entrei dentro do carro, afivelei o cinto, meu marido do lado, atrás minha mãe, meu tio, minha tia e meus filhos nas cadeirinhas no porta-mala, porque era um carro maior de sete lugares, que tinha esses dois assentos. Tudo como o mando figurino. Como o mando figurino. Liguei o carro e engatei a ré. No momento que eu engatei a ré, veio um guarda-chuva embaixo do meu banco e bateu no meu pé. Eu pensei, vou tirar esse guarda-chuva. Só, Patrícia, que o que eu fiz? Eu não desliguei o carro. Eu empurrei o banco pra trás e puxei o guarda-chuva pra frente. Quando eu puxei o guarda-chuva, ele engatou no acelerador e saiu em alta velocidade de ré. Naquela fração de segundos, toda a minha vida passou pela frente e eu pensava nos meus filhos, na árvore, no barranco e na estrada. E por um impulso. Eu falo que não foi a minha mão, né? Eu senti a força do meu anjo da guarda, do meu anjo protetor. O dedo de Deus. Virou a minha mão. E eu parei entre a árvore e o barranco. A 10 centímetros de bater na árvore e a 10 centímetros de capotar naquele barranco. O carro parou de lado e quando tudo parou, a gente abriu as portas pra sair com medo de cair, de capotar, do carro explodir. E de repente eu fiquei em choque. E naquela fração de segundos, eu pensei, e se tudo tivesse acabado? E eu fiquei meses com aquele sentimento, com aquela cena vindo na minha cabeça. A todo instante. A todo instante. Ao mesmo tempo, uma gratidão muito grande por ter tido esse livramento. Mas ao mesmo tempo, sentindo que havia algo pra eu fazer aqui nessa vida. Um convite, né? Um convite. Um convite pra cumprir a sua missão. Isso. E foi quando eu fiz a pergunta mais sincera, mais profunda, que eu podia fazer durante toda a minha vida. Eu comecei a perguntar pra Deus. Se Ele me livrou de uma situação dessa, o que que realmente Ele queria de mim? O que que Ele queria que eu fizesse na minha vida? E quando a gente começa a se abrir pra isso, o universo começa a te dar respostas. Você começa a abrir seu olhar também, Patrícia. É. Para outras coisas. Você começa a sair um pouco daquela bolha. E começa a procurar pelo que realmente faz sentido. E aí começou a minha jornada de transformação. A partir daí, um mundo se abriu. E nessa minha busca interna, eu entrei, eu fui buscar ajuda, eu passei por processos profundos de autoconhecimento, de busca por mim mesmo, de encontro por mim mesmo. Encontrei a Constelação Familiar, onde fui como uma cliente e me apaixonei e entrei em toda uma jornada de... Corpo e alma. Corpo e alma. É. E ampliando tudo isso. Que maravilha. Gente, e você? Será que você não tem nada aí na sua vida que seja um convite, uma oportunidade pra você despertar essa gratidão, pra você desenvolver o seu talento? Todos nós temos talentos, né? Qual é a minha missão neste mundo? É uma pergunta constante que a gente deve fazer. E o principal, não abrir mão de nada do que Deus tem pra vida da gente, né, Kellen? Nossos valores, nossa essência, né, Patrícia? Às vezes a gente se esquece disso. Claro. A gente esquece de olhar porque a gente tem de bom. Sabe por quê? Às vezes é algo tão simples pra gente que a gente olha e fala, ah, que isso, isso é simples, isso é fácil. A nossa vaidade nos trai, né? É. A nossa vaidade nos trai, não é mesmo? Gente, o papo com a Kellen tá maravilhoso. Ela que é comunicadora, consteladora familiar e escritora, autora do livro que no segundo bloco eu vou mostrar pra vocês. Então não saiam daí, não. Mas antes, eu quero te dar uma dica. A Kellen tá falando sobre autoconhecimento, sobre no passo do coração. Pra gente poder escutar o coração, a gente tem que estar sintonizado, tem que ouvir bem, não tem, Kellen? Com certeza, Patrícia. Então, gente, todo mundo sabe que a Sonorita, aparelhos auditivos, é a nossa parceira. Você escuta direito? Ah, tá achando que tá com zumbido? Ai, 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 gente. Aproveita aí o novembro laranja e ligue agora mesmo para a Tati Guedes, para o Felipe lá na Sonorita. O telefone está na sua tela. 9-98-72-1006. 9-98-72-1006. Se você se conhece bem, precisa ir se conhecer melhor, às vezes tá ali querendo a mudança no outro. Gente, mas quem muda somos nós, não é mesmo? É mais fácil. Vamos começar você aí? Que tal? Hoje comigo aqui, a Kellen Castro. Ela que é autora e escritora deste livro aqui maravilhoso, No Passo do Coração, gente. É um livro muito bacana que a Kellen escreveu, né? E ela contou como é que foi a história dela, o convite, o chamado para ela poder chegar nesse resultado aqui, não é isso, Kellen? Isso, Patrícia. O que eu percebi? Eu vivi uma transição de carreira também, porque quando eu entrei nessa jornada de autoconhecimento, comecei a acessar potências, eu comecei a acessar talentos e eu comecei a olhar para mim e entender o que eu quero e o que eu não quero na minha vida. O que faz realmente sentido. Então, essa jornada me levou para uma transformação. Então, hoje, eu me dediquei ao trabalho como escritora, consteladora, com a comunicação. Mas como que eu vivi essa jornada? A partir do momento que eu fiz esse caminho interior. Então, o livro, ele é também um convite para o leitor, para o espectador. Um convite para que ele também faça essa jornada para dentro de si mesmo, essa jornada de autoconhecimento. Então, o trabalho no livro, 21 Passos, onde o leitor pode viver essa jornada com poesia, onde a poesia te conecta um pouco com a emoção. Tira do racional. Tira do racional. Porque pela razão, a gente tem todas as respostas. Ninguém quer ter razão, né? A gente quer ser feliz. Eu falo que depois que a gente faz 40 anos, é uma maravilha, né? Porque a gente não briga mais para ter razão. A gente quer ser feliz, ter alegria, né? Então, aqui está o livro, No Passo do Coração. E é um caminho, né, Kelly? É um caminho. A Kelly está falando aqui, não é assim, clicar o dedo, não. Não, não. Existe um caminho. Isso. E assim, Patrícia, eu não tenho nenhuma resposta pronta. O convite é o leitor encontrar a sua própria resposta. Então, eu trago a poesia, a reflexão, perguntas para você fazer para você mesmo e propostas de ação. Porque um pequeno movimento te tira do lugar. Às vezes, você precisa de uma pequena ação que vai te movimentar e vai te conectar com a sua essência, com o que você realmente quer. Encontrar esse talento, né? Porque, afinal de contas, Patrícia, cada um tem seu jeito, seus medos, seus sonhos, seus desejos. Jeitos, trejeitos e defeitos, não é mesmo? Mas é muito comum o que você falou. Às vezes, a pessoa sabe que quer mudar, sabe onde precisa mudar, mas tem a dificuldade de fazer a mudança. Então, no seu livro, você propõe essa jornada da pessoa conseguir executar essa mudança? Sim. O que eu senti durante a minha transformação? Muitas pessoas querem fazer a mudança e não conseguem. Às vezes, são tantos pensamentos soltos, ficam fragmentados. Você não consegue, às vezes, identificar seu sentimento, trazer isso como uma reflexão e mudar e ter ações. Então, no meu livro, eu proponho ações. Eu proponho um movimento para que você consiga clarear um pouco aí, dentro de você, o que você quer, o seu caminho para que você tenha força interna para fazer a mudança que você precisa. Parar de colocar tudo debaixo do tapete, né? Isso. Que, às vezes, assim, é como se diz, dói, né? Dói. Mexer com algumas verdades internas. É um processo que não é fácil. Não. Não é fácil. Não é uma jornada fácil e nem simples. Mas é possível, né? Mas é possível, é real e extremamente libertadora. E satisfatório. Demais. E exercitar o coração? Na jornada, a Kellen fala isso, para exercitar o coração. Como é que é esse exercício do coração? Às vezes, a pessoa que está lá vai falar, ai, que preguiça. Eu não gosto nem de exercitar o corpo, né? Porque tem gente que é assim, né? Está com preguiça até de exercitar o corpo. Mas tudo isso faz parte já desse sentimento triste, né, Kellen? Sim. Me deixa aqui que eu não quero sair do lugar. Quietinha. Me deixa quietinha. Me deixa no quadrado. Mas a vida, Patrícia, ela é movimento. Se você ficar parado, também é uma escolha. Ah, com certeza. Que lindo isso. Repete isso, gente. Ficar parado, também, é uma escolha. Nós sempre temos escolhas. E nós temos a escolha de decidir um outro caminho para a nossa vida. Não é fácil, não é mágica, mas é um processo. Sustentar esse processo, talvez, não é fácil, se você não está conectado com a sua verdade, com a sua essência, com o fundamental, né? Porque, às vezes, as pessoas querem algo mágico, né? Eu começo hoje uma mudança e amanhã não é assim. Não é assim. É um caminho. É um caminho. Por isso que o livro, gente, fala muito isso. No passo do coração, um caminho na busca de si mesmo. E esse encontro? Esse encontro deve ser, assim, libertador. Mas eu quero fazer uma ressalva. Atenção você, telespectador, seguidor que está aí nos ouvindo. Gente, prestem atenção. Nem eu, nem a Kellen, nós não estamos propondo aqui que você largue sua terapia, que você que tem depressão deixe de tomar o seu remédio, nada disso. Aqui, o livro é um convite para você se conhecer melhor. É uma associação com aquilo que você faz. Ou você que não faz nada, né? Não despertou ainda para esse autoconhecimento, você começa a ler o livro e começa aí a ter esse exercício. Exercício, porque a Kellen, ela deixa no livro, algumas partes, vou mostrar aqui, do exercício, sabe, gente? Que tem umas linhas aqui, porque a gente vai escrever no livro, né? Sim. Isso também é muito bom, né? É interessante. Olha só. Tem aqui, ela fala, ela tem exercícios mesmo para a gente poder ir escrevendo. Aí ela traz poesia. É muito gostoso. Aqui tem uma dedicatória para mim, gente. Olha que bacana. Eu acho sensacional. Eu dou muito valor quem escreve livro, porque, gente, na era digital, e esse livro é digitalizado, Kellen? Vai, em breve estará também digital. A pessoa pode adquirir através da Amazon ou através do meu Instagram. Pode passar o seu Instagram. Qual é o seu Instagram? É Minuto K. Minuto, igual escreve K de Kellen. Letra K. Está na tela, o arroba Minuto K. Muito bem, assim, também pode adquirir o livro, né? Sim, sim. Autografado no Minuto K, eu mando direto para o ouvinte. Ai, mas que tudo, viu? Gente, olha só, eu quero dar um recado para você. Todo mundo sabe que o Laboratório Mansone é o parceiro aqui do Espelho Mágico. Dois anos, gente. O programa nós completamos dois anos e o Laboratório Mansone sempre conosco, não é mesmo? Então, você precisa fazer um check-up? Precisa colocar em dia aí, né? Porque uma saúde mental também vai precisar do corpo saudável, exames em dia. Então, vai fazer um hemograma, glicose, sangue, urina, tudo isso lá no Laboratório Mansone. O telefone está na sua tela, 3274-8630, 3274-8630, Laboratório Mansone. Ligue agora mesmo para o Sr. Geraldo e fale que é o telespectador aqui do Espelho Mágico e tenha descontos. Kellen, está com o exame em dia? Sempre, né? Ah, por favor. Tem que estar bem no corpo e na alma, né, Patrícia? E você falou uma coisa muito importante, Patrícia, para a gente encontrar o autoconhecimento, para a gente descobrir esse caminho, são vários recursos, não é um caminho só. Não é só o livro, às vezes não é só a terapia, são várias coisas. Às vezes é cuidar de você externamente, né, da sua imagem, é você cuidar dos seus pensamentos. O que você está alimentando, né? Como você está alimentando sua alma também? Então, tudo isso é um conjunto. E você, é interessante você falar, porque em 2009 eu tive uma depressão. Fiquei muito mal, Patrícia, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito positiva. Então, imagina, como uma depressão e ela me pegou de jeito. E tem gente que acha que é bobagem, né? Falar, está com fricote. Isso. Ainda tem gente que fala assim. E não é, né, gente? Por isso que é importante a gente olhar para os nossos sentimentos, para as nossas... Como que a gente está reagindo. Se tem uma tristeza diferente, não é verdade? Então, naquele momento, Patrícia, eu precisei de muita ajuda. Precisei de médico, terapia, remédios. Mas eu tinha um caderno. Esse caderno eu escrevia, eu rabiscava, eu desenhava. O seu diário. É, uma espécie de um diário, mas que ajudava a tirar toda aquela dor que estava no meu coração. Eu conseguia colocar aquilo no caderno. E eu guardei, né? Como uma parte da minha vida estava guardado. Mas foi muito terapêutico para mim. E eu usei as imagens desse caderno de 2009. Eu conto um pouquinho dessa história no livro. Eu usei no meu livro, porque eu acho que tem muito significado. E muitas pessoas podem se identificar com aquele momento. Então, o livro também é um recurso. Como que eu usei? Eu tinha um caderno, né? Só que eu não tinha direcionamento. Aí é uma forma de você olhar e seguir um caminho, um passo a passo no caminho do seu coração. Uma maravilha, gente. Kellen, o que você tem a falar para o nosso telespectador, né? Além do livro, você já falou onde que pode comprar e tudo mais? Qual que é a mensagem? Mas eu quero uma mensagem poética, porque eu sou muito exigente. Você falou que você escreve, que põe poesia. Eu gostaria que você recitasse uma poesia aqui no Espelho Mágico. Então, eu vou falar uma para a gente se conectar com essa criança interior, né? Porque a nossa criança está a nossa essência. Lembra daquela criança cheia de sonhos? Aquela com uma ânsia de conhecer o mundo inteiro. Com uma coragem quase irresponsável de subir no seu balão e voar. Ela é o mundo, ela é o sentimento, ela é o sonho, ela é você. Teria o orgulho do adulto que você se tornou? Ficaria feliz em ver a vida que você construiu para vocês? Suas escolhas te definem. Palavras não ditas, histórias não vividas, sonhos adiados. Nunca é tarde para recomeçar. Sempre podemos nos reinventar. Suba no seu balão, não tenha medo do vento. Em frente às tempestades, voe o mais alto que puder. E o universo conspira e as tempestades viram brisas e o vento te ajuda a chegar. E no final, quando não houver mais tempo de voltar atrás e aquela sua criança te questionar como foi a sua viagem, você teria orgulho de dizer como foi, o que construiu e na pessoa que se tornou. E assim, descansaria com o coração seguro, leve e em paz. Uau! Que lindo, gente! É uma poeta mesmo, né, gente? Vamos conversar aqui, né? Despertou minha criança, já me vi logo subindo, a Marieta Machado correndo, minha mãe gritando, Dona Lilia Alves, todo mundo. Gente, é isso. Despertem a criança que existe em você. A Kellen falou uma coisa, uma mensagem que eu quero deixar aqui no final do nosso programa. As nossas escolhas, né? Nós podemos escolher o nosso casamento, nós podemos escolher aonde vamos morar, né? O nosso emprego. Tem gente que está arrastada no emprego. Ah, porque é aquilo ali que me dá o ganha-pão. Será mesmo? Será que você não está preso? E será que você não pode se redescobrir? Então, gente, é uma viagem maravilhosa que eu te convido a fazer em busca de você mesma. Não é isso, Kellen? Isso mesmo, Patrícia. E esse é o caminho da nossa verdade e da nossa verdadeira felicidade, esse encontro com a gente mesmo. Pois então, gente, eu recebi aqui a Kellen Castro, ela que é autora, é poeta, escritora, comunicadora, é tudo isso e muito mais, né? Kellen, obrigada. Volto sempre, viu? Obrigada, Patrícia. E as pessoas podem ouvir as poesias na minha voz. Tem um recurso digital no livro, onde elas podem acessar. Você já imaginou? Gente, que maravilha, é a hora que ficar estressada aí e coloca a Kellen, ó. Já volta a ficar tranquilo, né? Mas nada de Ritalina. Bom, é com esse astral de gratidão e alegria que eu quero agradecer você, que é o nosso telespectador. Compartilhe o Espírito Mágico, acessem no YouTube, o nosso endereço está na tela. Compartilhe lá o arroba patriciadio, né? E fique por dentro aí de todos os assuntos. Podem sugerir também as pautas. Porque aqui quem manda é você, nosso telespectador. Gratidão e alegria. Até mais.